aleluia aleluia é o termo que a gente usa pra falar furacão volta a campo, meu Deus do céu eu não tava acostumado com isso não rapaziada, vocês pararam pra pensar que desde a temporada passada basicamente a gente não tem semana livre e dessa semana a gente ficou porra, tantos jogos aí tantos dias sem jogo caraca, eu não sei nem o que falar tava morrendo de saudade de fazer aquelas lives longas, tava morrendo de saudade de passar nervoso com o furacão mas hoje voltamos hoje voltamos a campo voltamos a campo pelo campeonato brasileiro jogo difícil contra o Ceará e é o que eu sempre falo Ceará no Castelão não é nem um jogo pra entender se o time é bom ou se o time é ruim Ceará no Castelão é pra entender se o time é resistente fisicamente, porque olha a prévia da escalação do Ceará aqui João Ricardo Michel que era do Corinthians e tal esqueci o sobrenome dele me chama cedo aí você tem na zaga Messias e Luiz Otávio já começa dois segurantes de dois segurança de boate enorme aí você tem o Bruno Pacheco cara alto, cara forte um dos laterais com mais desarme no campeonato brasileiro junto com o Abner aí você tem Richard que atua aqui alto, forte Richardson pô, truncundinho pra cacete Vina forte Vasques forte Mendoza forte Matheus Peixoto forte então eu acho que esse é o grande obstáculo porque se você for parar pra pensar tecnicamente não é um Ceará muito acima da média é um Ceará que poderia até produzir mais do que vem produzindo eu acho que as campanhas nas últimas duas temporadas do Ceará são decepcionantes o Ceará investiu tanto que a gente viu essa semana que tá entre as dez maiores folhas do futebol brasileiro só que não consegue entregar o que se espera que é um time agressivo que é um time forte e um time constante o Ceará é muito irregular o último jogo do Ceará mostra isso contra o Bragantino acabou empatando ali no último minuto o Bragantino mas um jogo de três pênaltis o Ceará ele precisou de três pênaltis um pra fazer o gol os jogos do Ceará já falta um início meio fim sabe parece que a coisa tá sempre no aleatório é um Ceará capaz de ganhar do Corinthians é um Ceará capaz de perder pro time mais fraco do campeonato então é muito difícil você fazer um prognóstico e falar ah o Atlético vai ganhar o Atlético vai perder mas a gente vai analisar taticamente esse time do Atlético e antes do campinho obviamente vou mandar um salve aqui pros nossos patrocinadores KTO Evolução Pisos e United Gym que possibilitam a gente tá aqui nossas parceiras comerciais de nossos patrocinadores beleza então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos botar o campinho na tela que é muito importante e como vocês podem ver aqui Atlético com time reserva naturalmente pensando na Libertadores então é um Atlético 100% reserva você pode questionar ah esse nome não deveria ser reserva esse nome pô tinha que ser titular mas a realidade que são esses os 11 jogadores que devem entrar em campo pra esse jogo contra o Ceará e o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que entender é se é um time físico o suficiente é um time de o Matheus Schlipp que é físico o suficiente de um Orejuela que é físico o suficiente um Eric um Romulo sabe eu acho ali que a gente tá num no meio termo interessante não é um time tão forte fisicamente contra o Ceará mas é também um time que tem alguns expoentes pra competir não acho que o Atlético ele entra por exemplo como entrava o time reserva da temporada passada que era só garoto eu lembro de um jogo no Castelão inclusive contra o Fortaleza que foi um banho do Fortaleza mas não um banho tático ou técnico um banho físico não acho que seja o caso desse Atlético então começando pela zaga acho que a zaga de Nico e Matheus Schlipp eles tem um grande desafio depois daquele segundo tempo contra o Flamengo foi uma zaga que sofreu bastante no jogo aéreo então a expectativa é que agora eles voltem ao normal é uma zaga que se eu não me engano já jogou no Castelão contra o Fortaleza nesse campeonato brasileiro e não tomou gol então é longe de ser uma zaga ruim assim como o Anderson que também ficou com uma imagem muito prejudicada depois daquele jogo contra o Flamengo não é um goleiro ruim mas é um trio que eu repito fez um jogo um segundo tempo muito ruim contra o Flamengo então a necessidade de passar uma estabilidade é muito grande pra esses três nomes até pensando numa sequência e numa manutenção desses caras no elenco são jogadores que vão ter que ficar muito ligados com o Matheus Peixoto o Matheus Peixoto apesar de não ser o mesmo atacante que a gente viu no Juventude é um atacante que sempre leva muito perigo principalmente pelo alto e o Ceará é um time que constrói muito pelo lado então busca muito esse jogo cruzado a gente vai ter um Orejuela provavelmente marcando o Speed Mendoza eu confesso que eu fico até um pouquinho mais confortável de saber que vai ser Orejuela contra o Speed porque eu acho que o Speed era um cara que poderia aproveitar muito as costas do Kelvin nos avanços que o Kelvin naturalmente oferece a equipe o Orejuela é um lateral mais contido até porque é pior com a bola e você tem do outro lado o Pedrinho que deve encarar o Vasquez são dois pontos do Ceará que a todo momento trazem o jogo pra dentro são dois pontos do Ceará que tentam fazer a diagonal que tentam sempre estar numa zona de finalização dentro da área incomodando não é à toa que o Mendoza é o artilheiro do Ceará na temporada e um dos maiores artilheiros do campeonato brasileiro então cuidado com esse jogo lateral de ambos e pra completar o quarteto ofensivo cuidado com o Vina também e vai ser mais responsabilidade de Matheus Hernandes e Eric eu gostaria de ver o meio campo mais ou menos assim Matheus Hernandes Eric não Vitor Bueno e Eric porque o Eric ele ajuda esse setor aqui do Mendoza o Matheus Hernandes fica mais no Vina e o Vitor Bueno num lado que é mais do Richardson ele pode ficar um pouquinho mais à frente sabe então o Matheus eu sempre bati nessa tecla é primeiro volante é um cara que qualifica essa primeira bola é um cara que tem até uma boa dinâmica pra pegar essa bola no pé dos zagueiros e fazer essa saída de bola não pede pro Matheus jogar mais à frente tentando flutuar entre os corredores porque não é a dele ele não consegue fazer isso bem mas acho que o Eric ele já consegue mais ser esse segundo volante esse cara do efeito surpresa esse cara com capacidade de entrar na área oferecer um bom jogo aéreo um jogo aéreo que a gente vai precisar ter armas ali porque como eu falei o Ceará é um time alto o Matheus Peixoto ele deve incomodar bastante o Eric também é um cara que defende bem esse jogo aéreo tem bons números ali em rebatidas em duelos ganhos pelo alto o Ceará é um time que deve optar muito por uma saída longa não acredito que a gente veja um time com a cara do Lúcio mais bielcista saindo por baixo tentando construir e um cara que vai ser muito importante pra conectar meio e ataque é o Vitor Bueno sabe os laterais são importantes principalmente o Pedrinho saindo aqui fazendo uma dobra com o Vitinho possibilitando que o Vitinho ele assuma uma posição quase de segundo atacante sabe eu gostaria de ver isso aqui uma saída de 3 Coreia Ruela como se fosse um terceiro zagueiro Pedrinho dando amplitude por um lado sabe o Rômulo entrando na área fazendo a diagonal do outro Vitinho mais por dentro estando mais numa zona de finalização com mais capacidade de dialogar com o Vitor Roque com o Vitor Bueno não sei se vai acontecer mas acho algo interessante nos avanços do Pedrinho nem que seja pra um Pedrinho dobrar com o Vitinho sabe Pedrinho subir e poder tabelar e poder trabalhar com o Vitinho Vitinho é um cara que eu acho que vem aumentando seu desempenho na temporada mas precisa voltar a ser aquele cara decisivo aquele cara da finalização aquele cara de um contra um muito forte ele continua sendo mas o que diferenciava o Vitinho eu acho que era essa condição de estar sempre finalizando Vitor Bueno repito ajudando muito aqui no jogo sem bola mas também chegando à frente ativando esses jogadores pelo lado tentando explorar a profundidade pro Vitinho chegar até o fundo pro Romulo chegar até o fundo e quando o Vitor Roque afundar o Vitor Bueno chegar batendo o Eric chegar batendo sabe até mesmo pra ser um cara de mais criatividade de parar girar o jogo acelerar desacelerar repito gosto muito do Romulo pelo lado que é um cara que tem poder de recomposição mas é um cara que também tem poder de invadir a área e de incomodar é um cara maior tem um em 93 assim mas acho que pode levar muito perigo ali ao Bruno Pacheco que é um lateral mais forte mas acho que o Romulo tem um contra um tem uma certa agilidade e o nosso principal diferencial que é o Vitor Roque o Vitor Roque na frente não vai ser um cara que vai se criar contra Messias e Luiz Otávio se a gente ficar nessa de mandar a bola longa mas é um cara que se receber essa bola de frente pro gol receber essa bola em progressão receber essa bola pra finalizar pra dar um dois toques na bola e um ataque bem direto é um cara que desequilibra é um cara que pode trazer esses três pontos pro Atlético esse time ele já foi validado e esse time ele já jogou contra times melhores que o Ceará e já teve atuações bem seguras atuações bem consistentes como foi contra Galo como foi contra Palmeiras agora sim a nossa a nossa expectativa é ver um Atlético pontuando porque já são alguns joguinhos deixando pontos pra trás e o Campeonato Brasileiro ele não dá nada a ninguém e o preço que ele cobra é bem caro então que a gente consiga não depender de ninguém no final da nossa caminhada sabe mesmo tendo uma Libertadores e sendo um sonho do Atlético e sendo um jogo muito importante eu espero que a gente faça tudo certinho pra na 38ª rodada a gente já tá classificado pra próxima Libertadores que eu acho que é a grande meta da temporada e não pode ser diferente valeu tamo junto é nóis daqui a pouco tem lá